Conheça a DIV. Com transações rápidas e grande potencial de valorização, a DIV vem ganhando espaço na indústria criptográfica. Com uma carteira totalmente personalizada para sistemas de stakes e masternodes, permitindo ganhos de forma passiva. Links na descrição. 10 dólares no evento de airdrop no Telegram da ETH Bold. Sou o Bitcoin, que eu falo com vocês. Oi Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal, vídeo rápido, um airdrop bem fácil de se fazer. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Pessoal, então aqui eu ranqueei esse airdrop como 4 de 5, tá? Eu estou abaixando a nota dos airdrops no Telegram. São muitos, a maioria é scan, então quando é um airdrop no Telegram eu estou abaixando a nota, tá? Requerimentos, e-mail e Twitter, o valor estimado são aproximadamente 10 dólares. Então, você vai ter que fazer duas tarefas. Se registrar lá na CryptoLex e fazer o bot lá no Telegram, tá? Então, primeiramente, você vai lá no bot, tá? Lá no bot eles vão te dar todas as informações, todos os links, beleza? Então, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês como é que foi feito. Então, primeiramente, você vai clicar aqui em começar, e aí ele vai te enviar as tarefinhas e o captcha, tá? Então, ó, aqui em cima ele vai te dar algumas informações, né? Da Etherscan, ele vai te falar aqui que são 10 moedas e 5 por cada referência, tá? Então, você clica no botão Start, faz o captcha aqui, ele pede o e-mail, tá? Esse e-mail aqui é o mesmo e-mail registrado aqui na CryptoLex, na CryptoSex, nome difícil. Então, você vem aqui nesse link, se registra lá na Exchange, e depois você vem e coloca o e-mail registrado aqui, tá? Depois você vai confirmar que você fez as tarefas, se juntou nos grupos aqui, vai pedir o seu Twitter, tá? Você vai fazer o post lá, seguir eles, não lembro. Vai confirmar que você fez outra tarefa aqui na CryptoLex, ele vai pedir a sua carteira para você receber os tokens, tá? Carteira com suporte para tokens, já estou cansado de falar. MyEtherWallet, MetaMask, MilConnect, qualquer carteira que tenha suporte para tokens da Ethereum, beleza? ERC20. E aí você confirma e pronto. Ele vai te dar aqui o seu link de indicação para o bot, tá? E aí você vai ganhar, acho que 5 tokens por cada referência, se não me engano, 2 tokens, algo assim. Então o airdrop é bem fácil, você pode conferir lá no Twitter deles, que lá eles têm um post oficial, tá? Do evento, é uma prova de airdrop real, tá? O airdrop ele é oficial, ele é real, você pode conferir direto no Twitter aqui, deixa eu mostrar para vocês rapidinho, tá? Twitter muito bom, de 10k de seguidores, e aqui a gente vê o post do airdrop, tá? Tem bastante like, bastante retweet, bastante comentário, então a gente vê que é um airdrop real, tá? Então eles estão fazendo em parceria com essa exchange aqui, ó, que eu nunca ouvi falar na minha vida, porém é um airdrop real e vale a pena ser feito, beleza? Pessoal, deixa eu seguir aqui. Pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Temos grupo de WhatsApp, Telegram aqui embaixo na descrição do vídeo e prestigiem os nossos patrocinadores, airdrop.com e a grande moeda DIV. E é isso aí, valeu!